Oi, oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está muito bem. Bem, gente, eu acabei de acordar, tomei um banho, me arrumei aqui, ó, tô arrumada, porque eu vou sair daqui a pouco. Mas antes de sair, eu vou dar uma organizada nesse quarto aqui, ó, porque a gente acabou de acordar, então o quarto tá assim, ó, uma zona. Aqui é o lugar que os meninos dormem e ali é onde eu durmo. Então o quarto tá bagunçado, antes de eu sair eu quero deixar ele organizado aqui, pelo menos, e vou tentar fazer algumas coisinhas antes de eu ir pra rua. Eu vou na rua, gente, comprar um gabinete pra minha pia e vou comprar uma mesa, isso, gente, vou comprar uma mesa e um gabinete. Porque eu vou aproveitar que meu auxílio caiu hoje, né, na minha conta. Aí eu vou lá na lotérica sacar e depois eu vou no centro comprar as coisas que eu tô precisando, que é o gabinete e a mesa. Eu não tenho mesa, gente. Então às vezes dá vontade de tomar um café na mesa, almoçar na mesa, mas eu não tenho, então não tem como. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se embora pra mais um vídeo. O que foi, filha? O que foi, mamãe? É o celular. A mamãe tá gravando. É a câmera. Dá tchau com as tinhas da... É, dá tchau com o celular. Você quer o celular? É. É. Você vai dormir de novo? Vai, amor. Meu Deus do céu. Mas tá na hora de acordar já. Tá. Você vai aonde, hein? Obrigado. 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 Eu vou brigar com ele, tá bom? Tá bom. Vai soltar na mão, ok? Caiu? Você caiu, Manoel? Caiu. Oi? Quem te derrubou? Quem derrubou, neném? Eu. Eu. Olha um copo aí, Samuel. Pega e dá uma botana aqui pra mamãe. Pega e dá uma botana. Gente, já deu uma arrumada aqui, ó, no quarto. Eu não passei pano no chão. Minha câmera tá desfocando. Tô com a neném no colo. Ó, arrumei aqui a cama, tá vendo? Essa é a cama da semana. Dei uma arrumadinha aqui. Não tava bagunçada a cômoda. Essa cômoda, ela tá bagunçada por dentro, mas por fora ela não tá. A cama ficou assim. Ali tem um puff que fica o ventilador. As coisas aqui por dentro tá organizada, ó. Tem uma baguncinha, mas é bem pouquinho. Tá bem organizado aqui. Só falta aquele meio ali pra organizar. Gente, não reparem meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa está todo quebrado. As gavetas. Mas então é isso. O chão não passei pano. Eu só varri. O quarto tá assim. Bem arrumadinho. E me perdoe, porque minha câmera está desfocando. E me perdoe, porque minha câmera está desfocando. E me perdoe. Ai, mamãe. Ô, mamãe. Não. Eita. Mamãe tá fazendo o seu milhau. Você vai mamadeira. Você quer mamadeira? Ei. se queima o dedo é? 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 é filho é Quer mamadeira, Manoelho? Quer mãe? Gente, eu já dei banho na Manu. Aí agora eu vou procurar uma roupinha aqui pra eu poder estar vestindo nela. Eu acho que eu vou vestir esse vestido aqui mesmo. Bem simplesinho da minha. Aí eu tô procurando... Gente, olha a bagunça. Por dentro tá tudo bagunçado. Por fora tá organizado. Vou usar esse perfuminho aqui nela da Xuxinha. Vou usar o talco, né? Sempre uso talco nela. E deixa eu falar pra vocês, gente. Esse perfume dela que tá acabando, ó. Da Boticário. Eu amo o cheiro desse perfume, mas ele tá acabando já. E não foi comprado, foi ganhado. Eu vou pegar uma... Ó, tinha a fralda lá, mas eu vou pegar aqui. Eu organizo as fraldas tudo na gaveta. Só que tá muito bagunçada essas fraldas aqui. E eu queria uma meia, mas eu acho que ela não tem meia limpa. Porque, gente, ela tem pouquíssima meia. Acho que ela tem, acho que, uns quatro a cinco pá de meia. Mas uns tá molhado no varal, porque eu já lavei e tá estendido. E as outras tá suja, né? E tem um pá aqui, ó. Mas não tem outro. Então, é isso mesmo que eu vou... Vou colocar essa escova também. Essa escova aqui, gente, é minha. Mas eu não tenho um pente pra escovar o cabelo dela. Então, eu vou botar esse aqui pra me passar. E eu uso esse creme aqui no cabelo dela também. Quer ver? Eu tô usando esse daqui porque eu ainda não comprei o dela. Eu nem sei qual que eu tenho que comprar. Aí eu uso esse daqui. É muito bom esse creme. Deixa o cabelo dela cachinhado, né? Aí deixa uns cachinhos bem bonitos. Eu gosto. Ai, gente, eu sentei aqui agora um pouquinho. A Manoela, ela tá tomando a mamadeira dela, ó. Ela já tomou banho. Já tá tomando a dedeira. E eu acho que ela vai dormir depois que ela tomar essa mamadeira dela. Ai, e é isso, meus amores. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu não vou tá gravando mais. Eu vou na rua. Vou sair, eu vou comprar o gabinete da minha pia. E a mesa, como eu falei pra vocês. E quando o gabinete e essa mesa chegar, eu mostro pra vocês como ficou. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês, enquanto que ela tá aqui tomando a dedeira. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha casa. Como que tá? Não tá bagunçado não, gente, ó. Aqui tá a sala, tá vendo, ó. Não tem muita coisa bagunçada não, tá. Tudo basicamente organizado. E vou na cozinha mostrar pra vocês, gente. Muitos dos meus inscritos aí, viu a conquista desse armário. Que eu tava conseguindo comprar. Graças a Deus eu comprei, ó, gente. Meu armário. Isso aqui é um balcão. Todo é um balcão, tá vendo? Meu fogão. Ai, eu quero comprar um gabinete pra pôr aqui, ó. E a mesa, ela vai ficar aqui assim, ó. Nesse canto, a mesa. E quando eu chegar, eu falo pra vocês. Comprei também, gente, o liquidificador, ó. Comprei um liquidificador que eu tava muito precisando aqui em casa. Não tinha. Comprei uma misteira que eu também não tinha. Comprei uma fritadeira que eu não tinha. Gente, e essas coisas aqui que eu comprei, que eu tava precisando mesmo. É, eu tô amando. Eu tô apaixonada. Porque, pensa nas coisas que faz falta. Vou botar esse, esse biscoitinho aqui. Que tava sujo. Aqui eu tava preparando o mingau da neném. A pia tá arrumada, ó. Aqui é a área de serviço. Tá organizada também. Não tá bagunçada, não. Tá tudo organizado. Lá é o quintal. Pra quem viu o quintal todo... Com barro, né, gente. Agora já tá toda cimentada. Olha o tanto de roupa. E eu ainda tenho esse tanto de roupa aqui pra lavar. Só que vai ficar no próximo vídeo pra vocês. Eu não vou gravar lavando roupa hoje não, tá bom? Veste a cueca, Samuel, primeiro. Depois o short, tá bom? Mamãe, você tá de cueca? Não. Primeiro você veste a cueca. Depois você veste o short. Ai, gente. Então foi isso, meus amores. O vídeo de hoje. Se foi pequeno, se foi grande, eu não sei. Eu só vou saber quando eu for editar ele. Mas o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não deixe de clicar em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações. E, gente. O vídeo não tá muito, assim, elaborado. Cheio de música e tal. Eu não vou colocar muita música. Por quê? Porque eu quero mostrar mesmo a minha realidade. O que eu passo, o que eu tô vivendo. Tá bom? Às vezes eu coloco música, tapa, entendeu? Tapa a zoada dos meninos. Tapa o que os meninos fazem, o que os meninos aprontam e tal. Mas... E também eu tô voltando agora, gente. A gente fica um bom tempo sem gravar. A gente parece que desaprende a editar esses vídeos. Mas eu vou voltar a gravar devagarzinho. E vou aprendendo. Minha sobrancelha tá feia, gente. Tá muito cheia. Olha isso. Tá muito cheia. Mas eu vou tirar um dia pra fazer um spa day. E vou fazer ela. Então, o vídeo foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Um grande beijo. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.